Eu me sinto injustiçada e acho grave é o fato de que tentam sempre diminuir este fato, esta exigência, que é a exigência da base legal para tornar e propor e buscar o impedimento de um presidente da República. Aí eu pergunto para vocês, por que isso não seria um golpe? É um golpe, é um golpe, é um golpe porque ele está revestido de um pecado original, que é não tem base legal para o meu impeachment. Não só porque não fica de pés acusado acusações que eu acabei de relatar para vocês, mas porque mesmo essas acusações, se verídicas, não eram base para impeachment, não caracterizavam crime de responsabilidade.